Amigos, exemplo de recuperação no Campeonato Brasileiro é o Fluminense, é o Fluminense, é um exemplo de recuperação no Campeonato Brasileiro. Vamos olhar o Fluminense. O Fluminense, que foi colocado na Copa Libertadores por um treinador interino, o Marcão, saiu no início dessa temporada e cedeu lugar ao Roger. Posteriormente, o Roger não foi bem na Libertadores, não foi bem no Campeonato Brasileiro, não estava indo bem, e perdeu, e na Copa do Brasil, e perdeu a condição de técnico do Fluminense para o Marcão. Quando o Marcão assumiu o Fluminense, o Fluminense era, faltava um ou dois pontos para ingressar no Z4, lembram? Pois e a partir dele, do Marcão, veio a recuperação do Fluminense, e é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre a convicção nas alterações. Quando se faz uma alteração em um projeto, com convicção, com conhecimento. É sobre isso. Mas antes eu quero te fazer um pedido. Se inscreve no canal, ativa o sininho, manda o teu comentário. Participa das nossas lives às 10 da manhã e às 21 horas. Este é o canal Darcy Filhos Sem Off. Compartilha com os amigos. Estou te esperando. Bem, o Fluminense deu um exemplo de como se dá uma virada, uma guinada, como se faz alguma coisa numa competição para buscar resultados positivos. Quando se dá uma guinada de 180, não de 360 graus. É preciso estabelecer bem essas guinadas, que muitas vezes se dizem, não, dei uma guinada de 360. Como? Voltou para o mesmo lugar? Então, meu amigo, a questão é a seguinte. O Fluminense fez estas alterações. Ele modificou a filosofia do trabalho e modificou o treinador. E o treinador que assumiu foi o Marcão. Como já tinha tido duas experiências anteriores, como interino bem-sucedida, o que fez o Fluminense? Fixou o Marcão como treinador. E a partir dali veio a recuperação do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Esse ano, jogou quatro vezes contra o Flamengo e não perdeu nenhuma. Mais do que isso, saiu das últimas posições do Campeonato Brasileiro e hoje ocupa a oitava posição e soma 39 pontos. Está ali, na disputa direta com o Inter, com o Corinthians, com o Bragantino, com os outros adversários que estão peleando para se aproximarem do famosíssimo G4. Para a classificação direta, para a Copa Libertadores da América. Mas muito mais do que isto. E é necessário que se observe, que se tenha como exemplo, o Marcão assumiu a equipe do Fluminense, reorganizou o Fluminense. Não foi com cascudos, não senhor. Ele usou cascudos e usou atletas jovens que saíam direto das categorias de base para serem aproveitados entre os profissionais. E não interessava se eles eram lançados em jogos difíceis, clássicos ou não. O que importava é que, vamos chamar esse menino, sabemos que tem condição e ele se tem condição, ele vai jogar contra o Flamengo, contra o Grêmio, contra o Inter, contra o Santos, contra o São Paulo, contra o Palmeiras, seja contra quem for. Ele vai jogar, porque a mudança da equipe, do conjunto para a melhora passa pela troca de cascudos por jovens. Até a saída de alguns jovens da equipe e o ingresso de jogadores mais experientes. Quem sabe uma mescla. Mas isto fica evidente o seguinte, não importa se os atletas, se a equipe é formada, tem integrantes meninos ou não, os cascudos não resolvem. Nesta vitória deste sábado do Fluminense sobre o Flamengo, os jovens foram decisivos. Seria interessante que todos os clubes pensassem e com muita atenção sobre fatores, sobre decisões, sobre fatos como este. Quero cumprimentar o Marcão, que saiu de auxiliar técnico mais uma vez para a função de treinador bem sucedido no Fluminense. Um abraço.